Eram 45 minutos do segundo tempo. No placar, 1x1, contra-ataque do Goiás. Vitor driblou, rolou e Lima armou a pancada. Com o pé, Fernando Henrique salvou a pátria tricolor. 45 minutos do segundo tempo. É difícil, aí já vai para o desespero. Uma defesa que não acabou com os 42 dias de agonia, de sofrimento, de desespero, de frustração. Nesse período, o Fluminense não venceu uma única vez. Duas derrotas e agora cinco empates. Não cai, a gente não cai. A quarta-feira tricolor, de fato, foi assustadora. Fernando acertou a trave. Pouco depois, Vitor, na pequena área, calou o Maracanã. Debaixo de muita água, Conca cobrou a falta. A bola não desviou em ninguém e entrou. Aliás, foi a única que entrou. Atualmente, a alegria tricolor dura muito pouco. A gente perde gols inacreditáveis. Inacreditáveis. Ilustrando as palavras do treinador. As imagens valem mais do que qualquer palavra. O jogo ainda teve três expulsões. Fredson ficou apenas um minuto em campo. Maicon pôs a mão na bola e recebeu o segundo amarelo. E Fernando derrubou o Ciel. Nem com mais espaço houve jeito. O Goiás seguiu subindo e chegou ao sexto lugar. Já o Fluminense deixou a lanterna com o Vasco. E saiu de campo sob vaias e xingamentos. Empate com gosto de derrota plena. Restam dez rodadas. Seis partidas fora de casa. Três no Maracanã, além do clássico contra o Vasco. Nós temos que ganhar cinco. Ganhamos seis até agora. Então, do jeito que está fácil, está difícil. Dá para escolher o ângulo que você quer ver. Choveu muito no Maracanã, mas poderiam ser lágrimas tricolores.